É muita merda que vocês falam velho, porra A minha só fica ali no sofá Samuel Fica tentando me controlar Amor vem cá Vem cá Vem cá Pergunta pra ela aqui Pergunta pra ela Pergunta o que? Pra quem ela aqui Fala gente Você cagão fala logo É, o que você falou aí? Gente, eu tava de boa, deitada De boa da coberta, quentinha Lembra do meu lindo, de boa, quietinha Vocês estão perguntando, fala A Samuka falou que você é brava pra caramba Eu? Gente É brava Tem uma pessoa mais calma que eu, não existe No mundo Calma Eu fico com dó do Thiago Gente, menino bonzinho Tem que ser mais calma com o meu amigo Tadinho Se eu for mais calma aqui, ele manda em cima Então não pode, entendeu? Tem que ser no igual com o igual Vocês estão rindo? Isso aí O Fernando nem fala nada Eu? A minha é de boa De boa Deixa eu jogar agora Não, chega Chega, já brincou, agora chega Ai meu pé Ai meu pé, ainda pisou na menina Meu Deus, velho Ainda pisa na mulher Sua zoeira Eu tô escutando, viu Samuka Fala a minha Fala a minha Fala a minha pra tu ver Samuka, vai Fala pra mim Fabílio Fabílio, traz mais um aí pra mim, por favor Mano, esse cara vai ficar bêbado, velho Vai ficar morrendo Aí, bebe igual ao cachaceiro Moço, beba É a oitava, eu tô de boa ainda Ó, oitava Base aérea vai dar bom, o que vocês acham? Tem ninguém naquela reta não Demorou Todo mundo Tá Todo mundo tá ao sua, Ju A mulher também tá cachaçando igual a pé de cana de graneta Eu não sei quem vai ficar mais bêbado, velho Meu Deus, Ju Esse time é uma comédia, maluco Ô, eu tenho até dó dessa mulher sua Eu vou ter que ser muito boa mesmo Se ela estiver escutando isso, só você Eu já tinha queimado Ela tá aqui do meu lado aqui, ó Nossa, velho Essa dama Tem paciência de Deus, viu Dá os parabéns pra ela Paciência de Jó Ela é, ela é Tá te metendo o pé em mim já Debaixo do Diego tem um carro Debaixo do Diego Pô, mas eu tô 750 metros de altitude ainda Ô, Samuca, eu tenho um carro pra tu esquerda, Samuca, amarelo É, é, tô vendo Vai pra esquerda Não, vai pra direita, vai pra direita Você cai na rua É, eu vou na rua aí Eu já tô aí em perto de você Aham Ah, nem, correntinha amarela Não cai não, gente Ah, não Por favor Tá muito alto aí, Samuca Porra Confia, confia que volta Não, não O Lucas tá perdendo a conexão Não, voltou, voltou, voltou Cadê quem tá caindo aqui comigo? De 30 metros Vai, 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 vai Samuca vai vir comigo? Ou o Thiago não vai dar um bonde a ele? Não, o Fernando tá em seu, Diego Já Puxar o bonde aqui então Puxar o bonde, vou puxar o bonde Ó, pus Puscão à esquerda Puscão à esquerda Vindo pra cá Ó, se vir pra cá Bateu, bateu Se vir pra cá eu vou mandar um kamikaze Eu vou mirar no miolo e vou acelerar Não, bateu, os caras se fudeu tudo Bora, bora nós Bora nós então que vai dar bom pra nós Nossa, quase bati na grama Meu Deus Diego, eu dirigi Não, não, não Aquilo ali foi... Caraca, ninguém confia em mim no volante, velho Eu quase bati na plantinha Você não viu não, pô Foi o vento que me jogou pro lado Ah, tem esse carro aqui mais rápido Diego, você dirige... Tem direito Ah, é Ele não tem carteira nem na vida real Pô, ninguém me leva a sério nessa... Eita, porra Mandei um... Ih, capotei Nossa Meu Deus do céu Tranquilo, tranquilo Ah, sai, sai Meu Jesus Cristo Meu Deus do céu Caraca Meu Deus do céu Olha o aviãozinho Olha aquilo, velho O cara decolou Nossa, velho O aviãozinho Vocês vão lá pro fundo? Eu e o Fernando vamos ficar aqui, ó Eu e o Fernando vamos ficar aqui Gostou? 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 Foi bom, foi bom Vai pro Zoomitório Não, tá bom, tá bom Tá bom Grava Pois é, Di Gravou? Gravei vocês decolando Vou, vou pro início ali, Fernando Pra torre ali Vou, vou aguardar vocês por aqui, ó Tá Já pegou a arma dos caras que quiser vim, meu filho Ó, já achei que não está, nossa Deixa vim, deixa vim que nós picotas Deixa vim Mano, Thiagão mandou Thiagão mandou um pulo ali que eu fiquei olhando e falei Como assim, velho? Simplesmente decolou Já achei coletão, gente Eu também Ó, cativinha Dois pentes Tô com pentes Tô com pentes cativos aqui Nossa Como diz o Diego já tá pronto pra batalha, já Pronto pra guerra Ah, já tô já, oi Já tô mirajacar e silenciador Ih, meu jogo acho que tá crashando aqui, velho Deu uma lagada aqui agora Ah, não, não, não inventa isso agora, não Pelo amor de Deus, agora que nós tá like a boys aqui Like a boys, até hoje eu não sei o que que ia dizer essa desgraça, velho Eu já escutei um monte de gente falar isso Like a boys, que miséria isso, velho Você praticamente gosta de grande, mais ou menos Querendo traduzir na pé da lenda Like a boys é tipo chefão e tal, já tô... Quem aqui, Fernando? Fernando aqui nos container? Sou eu Que susto, velho Feliciador G36 Ó, eu tô com dois... Eu tô com dois... Eu tô com dois coletão 3 aqui na minha mochila, hein Quem não quiser Capacei 2 Capacei 5 Carro, carro Carro indo pra vocês Carro indo pra vocês Carro indo pra vocês Carro indo pra vocês, Samuka Por onde vocês passaram? Você pode vir coletão Já chegou aí onde você estava Beleza A gente ligou o motor já Eu não tenho mira Eu preciso de uma mira, velho Colete Você sabe se ele quebrou a beirada ali? Não vi Não vi Não vi Ele passou por nós aqui e foi em direção a vocês Opa, coletão Coletão Pode jogar fora, coletão Ah, velho Ah, velho Ah, velho É um filha da puta de moto aqui Ele tá aqui perto, ele tá aqui perto Ele tá na escola Ô, o Cício tá pra nós, hein Tiago, você que tá aí, né Na beladinha aí, né É Eu vou subir a torre aqui, velho Eu tô escutando barulho de carro aqui, cara É, ele tá por aí Eu vou subir a torre aqui pra dar ajuda a vocês aí Cara, eu subi uma mira, velho Não tenho uma mira Vou levar 5, 7 minutos outra vez Então cuidado, hein, galera Ó, se alguém achar capacete pra mim, velho Eu agradeço Eu já tô com uns 5 aqui Tô subindo a torre ali, ó Meu loot não tá muito bom não Mas eu ainda tenho arma pra trocar tiro Ai, ai, ai Tiro, tiro Detone-me, detone-me, detone-me Nossa, dá ajuda a alguém aí, velho Eu vou subir a torre aqui pra tentar ter visão Calma aí, calma aí Aonde que ele tá, Samuco? Tá no nosso carro ali Ó, Diego, né Tô aqui na frente Não, não, não Eu tô aqui no alto da torre Tô no alto da torre Tem o cara aqui, ó Vou marcar o X onde tem o cara, Diego Tô subindo aqui pra poder dar X Ele tá em cima, ele tá em cima Ele tá em cima lá, Diego Pega ele, pega ele Em cima onde? Eu marquei aqui, pô Tiago Calma aí, calma aí Calma aí Já vi aqui No alto, é ele? É, é ele Pode atirar Que merda, velho Tô na iron sight aqui Que que ele fez ali, velho? Não, não Entendi Ele... Eu vi ele bugando também Nossa Ele não abriu a porta e passou pela porta Como assim, ó O Gasparzinho? Nossa, velho Que... Eu também vi ele Deu um bug louco A perna dele chuta Como é que... Como é que o Fernando... O Samuca tá aí? Ô Samuca, no container aqui do fundo aqui Tem um aqui, ó Ele tá dentro do container Tá indo pra você, Fernando Tá indo pra você, Fernando Tô vendo, tô vendo Cuidado, Fernando Cuidado, Fernando Cuidado, Fernando Cuidado, Fernando Cuidado, Fernando Cuidado, Fernando Deixa ele dar cara Aí Boa, boa, garoto Boa, boa Boa Cuidado, Fernando Deixa ele dar cara aí Deixa eu me afastar aqui Pra ele não acertar um headshot Deixa ele se expor Que eu tento pegar ele Alguém vem aqui por trás Pega ele Aonde? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Tá aí, Fernando Aí, Fernando Te rushando, Fernando Peguei, peguei Matou? Peguei, peguei Boa, boa Lute ele Lute ele que eu vou lutear aqui Tem que ver se só tinha dois, velho Fica esperto aí Aham Desconectaram Desconectaram Então GG Deixa eu dar uma luteada aqui Deixa eu fazer um reconhecimento aqui antes Eu vou dar uma luteada Vai entrar a crachada Rapaz, o círculo Nós tá dentro Ele tá ligado, né? Vamos lutear até o último Nossa, nós estamos Nossa, o círculo Mano, GG É só isso que eu tenho pra dizer GG Nós tá dentro, cara Eu vou dar uma luteada Vou voltar pra aquela torre ali Que vagabundo vai querer invadir aqui Vai dar uma torre Vagabundo vai querer invadir aqui Que bonito Tô vendo o carro Vindo pra cá Vinte, vinte Vindo lá por trás Tô vendo, tô vendo No aeroporto aí Tá ao norte de vocês aí, ó É, tá indo por trás É aquele carro Aquele carro que corre pra cacete É, o Raik Marquins lá Tiagão, você podia tomar essa torre aí de controle aí Ele esbatelar oayım Foi que eles bateram lá, eles bateram lá, Diego Onde onde... Antes de entrar Atira, atira Tô vendo, tô vendo É um só É um só? Ele tá sozinho. Ah, ele vai morrer ali, quer ver? Quem toma a torre de controle? Tome a torre de controle. Quem tá tirando, supressor? Eu me tô atirando. Cara, vamos pra cima desse cara. Fernando matou, Fernando matou. Alguém matou. Lutei lá, Fernando. Ele tava bem ralfado. Largamos dois pentes nele. É doido, do jeito que ele tava tomando tiro ali, ele veio pra morte. Alguém vai ter que vir aqui, tá com muita coisa. Quer que eu vá lá? Eu acho que eu vou deixar meu loot aqui. Eu vou pegar o carro, eu vou de carro. Então vai lá, vai lá, que a gente tomou território aqui. Toma conta. Mano, nós demos muito tiro nele, velho. Tirotei do caralho. Olha só, galera. Olha o círculo como é que tá fechando. Se ele continuar fechando nessa reta, o que que vocês acham de a gente fazer isso daqui, ó? E ficar mais centralizado nele aqui, na floresta, ou nessas casas. Porque nós vamos ficar fora aqui, a gente vai ser ponto de referência. Todo mundo vai focar em nós aqui, velho. Eu acho que é o seguinte, eu acho que nós vai ficar... Vambora, vambora. É. Porque nós não adianta manter o lugar que a gente vai ter que sair, tá ligado? É meio inútil isso. Aí depois nós vai ter que... Preocupar com vários lugares, né? Até agora a galera tá trocando tiro lá no leste, mas eles vão vir pra cá. É, melhor... Aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Que isso? Vamos fazer isso. Cadê o meu supressor de M4? O que falaram que acharam aí? Tô indo, tá indo, tá indo. Eu não sei por que que eu tô com essa tartaruga aqui nas costas, porque eu não... Tem porra nenhuma nela. Isso aí é pra intimidar o adversário. O cara vai ver você com esse mochilão, vai falar... Caraca, mano, o cara tá pesado. Tá luteado. Tá luteado. O cara tá todo... Lyca Boys. Nossa, de novo esse Lyca Boys? Ah, o Thiagão quer ficar brincando de pique-pega? Aí a gente vem pra cá e ele vai pra lá, pô? Boa, 02. Boa, 02. Granadeira de MX. 20 médicos lá de fora aqui. Biriba. Tô aqui no alto, hein. Tô aqui no alto, hein. Aí, pô, aqui a gente vigia tudo. Não, tem que vigiar, né, senão nós estamos fugidos. Aham. Eu tô... Eu tô com 30 peixes de 5, 5, 6. Nossa. Ah, não, me dá um pouco aí. Eu tô com 16. Aí, ó, vou jogar aqui no chão aqui, ó. Quem tá deitando? Nossa, velho. Vamos pra guerra. Aí, ó. Aqui, ó. Tudo no chão aqui, ó. Quem vai pegar? Cadê o 6? Eu não tô nem vendo. Ó, alguém tem magic kit? Não, eu não tenho, não. Eu não tenho. Tá difícil aqui. Tá escasso o produto. Eu só tenho dois. Dois. Mano, aqui onde eu tô, a gente tem uma visão de boa... De boa... De uma boa área aqui ao redor. Pô, a gente podia entrar pra dentro dessas casinhas aí, ó. Principalmente a casa de dois andares, tá? Tem carro ali, hein. Que é de dois andares, ó. Canal, hein. Aonde? Azimuth 84. Não, já tava, já tava. Se for uma BMW, já tava. Não, aquela ali já tava, caminhonete. Ela bugou na pedrinha ali. Fabio, traz mais um aí pra mim, pra ver. Carro, 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 carro. Onde? Carro. Onde? Tô vindo, o norte, o norte. Tá vindo pra nós, tá vindo pra vocês. Prepara pra destravar. Vai fuzila? Fuzila. Ah, meu Deus, tá aqui perto de mim. Tô vindo... Ali, ali, ali. Parou, parou, parou. É, eu sou eu. 46 graus, 46 graus. Atrás da casa ali, ó. Ó, de MX ainda, véi. Conta o som, conta o som. Ah, tô vendo dois caras. Dois caras, dois caras. Nossa, atiraram aqui no meu ouvido, aqui, velho. Do lado. Nossa. Mataram? Cadê os caras? Ele tá nas... Não, não, tá nas casinhas lá, na... Na de barro, lá. Tá nas casas de dois andar, véi. Naquela era pra eles terem ido. Nossa senhora, ele tá ali atrás, ó. Tô flanqueando aqui pela esquerda, hein. Cuidado, cuidado, Diego. Cadê o homem? Eles tão naquele murinho ali? Não, eles tão atrás da casa de dois andar. É, um entrou. Eu vou flanquear aqui pela direita. Cuidado pra não ficar na linha de fogo deles, que vai dar ruim, velho. E detalhe, pode ter mais gente aqui, tá? Fica só esperto. Eu tô indo ficar ruim. Ô, Diego, eu tô na sua frente, viu? Tá, tá, eu tô flanqueando aqui. Ah, ele lá dentro, ele tá lá dentro. Na janela, na janela. É. Ah, saiu, saiu. Há uma GL aqui, velho. É, vai eu agora. Tá atirando em mim, tão atirando em mim do outro lado. Mais lá da frente. Mais lá da frente. Sai daí. Esconde, esconde, esconde. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Tô vendo, tô vendo. Não troca não, velho. Os caras... Se você trocar, esse cara da casa vai tentar te quebrar. Tô trocando. Você tem um? Ô, Diego, ele tá na janela ali, ó. Eu vi, eu vi ele. Quando eu ia atirar, ele saiu. Se ele aparecer, ele ia botar com a granada ali. É um só ou é dois? Quantos vocês viram? Dois. Dois. Dois, 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 dois. Eu tenho uma granadinha de mão aqui, velho. Eu também tenho. Só que eu tenho que chegar perto. Sei lá, ó. Quem tá trocando o tiro parado aí, velho? Ah, meu Deus, isso vai dar ruim. Eu tô deitado aqui, ó. Quietinho. Aí, Slau, todos os dois no segundo andar, Diego. Nossa, eu vou acertar essa granada ali, vamos. Aí, acertei. Levou. Nossa, lá dentro. Eu acertei, eu acertei. Eu acertei, ele correu. Nossa, garoto. Que lindo. Opa, já sei. Eu acho que é o Aziel e esse Pedro Roa. Os dois jogam junto. Eu acho que eu só tô tá os dois. Boa, Thiagão. Boa, Thiagão. Cuidado com a... Foi certinha, cara. Nossa, foi lá no miolo, velho. Eu tinha dado os dois tiros neles, Thiagão. Antes de você tacar a granada. Os caras aqui chegando aqui perto. Os caras aqui chegando aqui perto, ó. Mano, sai... Galera, vamos se reorganizar aqui de novo, velho. Azimuth 123. Tem um cara. Vamos voltar? Vamos voltar pra baixo aí? Não, mas tem mais... Tem mais um ainda, Thiagão. Aí, não tem? Eram dois. Tem, tem, tem. Mas deixa ele, deixa ele. Tá sozinho agora. É, tá... Não substituiu um Aziel, não, velho. Ele joga bem, mano. É, ele é... Não, é melhor a gente segurar agora do que morrer. Tem uma granada. Quem tá vindo aqui pela rua? Samuca? Eu sou eu, sou eu, sou eu. Ah, o Fernando. Ó, cuidado que o cara tá na janela. Não, não, da janela você matou, pô. Não, tem dois. Os dois estavam lá. Tô vendo da janela. Da janela eu tô vendo. Ele tá na janela ainda? Quer que eu dou um spray lá? Não, não. Ele bugou. Não, não. Ele bugou, ele bugou, ele bugou aqui, ó. Ele saiu e... Quem tá aqui comigo? Entrou e saiu. Opa, GL de trás. AZT288. Veio o GL daqui, velho. Pro Gil ainda não. Ô, Diego, tá de AK? Não, não, tô de M4, silenciado. GL aqui de trás, GL aqui de trás. Não sei se foi daqui de trás, né, velho. Eu acho que não foi não, viu, Diego? GP, 25 HE, de AK, não é? Ó, um cara, 143. Samuca, foi... Matei um, matei um. O da GL, Samuca? O da GL? Não, não. O da direita aqui, ó. Zimuth, 135. E tem mais um. Samuca, vem. Samuca, vem aqui pra onde a gente tá, Samuca. Vamos, vamos utilizar. Galera, lançaram o GL aqui atrás pertinho, velho. Isso que eu tô preocupado. Vamos... Não, esquece o Supply. Vamos ficar junto. Não, é o Supply. Tá fora, tá fora. Ah, tá lá no Aziel, velho. Olha só, olha aqui, ó, ao oeste da gente. Direção à área militar ali, ó. Eles lançaram o GL. Eu tô vendo, tô vendo. A ZT 320, mais ou menos. Carro, tá vindo pra nós. Tá pertinho, tá vindo pra nós. Se prepara. Sim. Pega a couve aqui na árvore, vou largar o laço. Aqui, aqui na nossa frente. Você vai engolir bala, Fiel. Nossa, tem que cabrear com o cara... User joined your channel. Quem entrou? Acho que é o JP. As viadinhas. Oi, amor. Olha o carro, o carro. O cara tá andando. É melhor você ficar perto de uma pedra. O que vocês estão olhando? Ele foi lá pra casa que nós... Tomou no Belo Royale. Como é que ele tá fora? Ele tá fora. Ele foi lá pra esquerda, ele. Ele parou na casa ou o que ele fez ali? Cara, eu tô preocupado... Eu tô preocupado com aqueles dois da direita. Eu matei só um, mano. Da esquerda nossa agora. Eu vi. Nossa, cara. Esse asterisco na minha tela vai me foder. Do... Do que eu digo? Não cura. É. Cura, gente. Você não tem kit médico, não? Acontece que eu tenho só um. Então, não. Cura aí que eu te dou outro. Cadê você? Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Na moitinha. Ah, tá. Me cura. Ah, eu tenho três. Eu tenho três. Pode curar à vontade. Tá, não, não. O Thiago vai me dar. Aí, ó. Tá no chão. Tá no chão. Tá no chão. Pega. Mas se você usar buster, cara, deixar por um tempo ele some. É... Demora, né? É, então. Gente, ó. Vamos ver o seguinte. Um entra, depois o outro entra, depois o outro. Beleza? Deixa eu ir no chão. Já tô bebendo. Deixa eu ir no chão. É na casinha? E você dormiu. Não, não é na casinha, não. Você dormiu, ó. Vamos pra mureta aqui, ó. Ele... Ah, beleza. Na próxima atualização, Samuco, ele vai ter que vir na nossa reta aqui também, velho. Aqui na florestinha aqui, ó. A gente vai estar dentro do circo. Aí, ó. Eu tô dentro. Você tem que tomar cuidado com a galera do... Pode ter alguém ali no moinho ali, ó. Ó, eu tô vendo o cara, a... 154 graus. Lá do outro lado do circo. Ó, essa pedra aqui vai deixar a gente bem pra cacete, ó. Perto de um carro vermelho. Ah, não. É o supply, supply, supply. É... Acerta, acerta. Tiro, tiro, tiro. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo o cara aqui, ó. É o cara da casa, é o cara da casa. É o cara da casa, é o cara da casa. Eu? Já... Nossa. Ele tá indo pra vocês, tô indo pra vocês aí, ó. Deixa eu vir, que ele vai tomar uma. Ah, tô veneno. Tô veneno, tô veneno. Boa, boa, Thiago. Boa, Thiago. Boa, Thiago. Quem tá aqui comigo aqui? Quem tá aqui comigo no arco? Os caras tá com o supply lá do outro lado, hein. É, do outro lado tá de supply, hein. Ele tomou dois tiros no peito ali de M4. Olha lá o cara correndo lá no capa aberto. Onde? A gente não tem visão não. Nossa. Que isso, jovem. Nossa. Violento. Pode vir. Tem mais gente atirando neles. Aqui, ó. Não, é eu. É eu tirando o cara lá. Não, aqui, ó. O norte de mim, aqui. O norte de mim, ó. Deita, 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 deita. Granada perto. Aqui, aqui na minha frente, aqui, ó. Tá sozinho, Diego. Tô atirando em mim, tem visão de mim. Ai, meu Deus. Joguei granada nenhum aqui, ó. Granadei um, granadei um. Não, esconde, 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 esconde. Aí, beleza. Aqui onde eu tô, o norte, aqui, tem nego comigo aqui, tá? Só pra vocês saberem. Tinha gente com visão de mim. O cara tá lá. Tem um escondido lá, hein. Lá na frente. Eu tinha, eu tô ao norte de vocês, galera. Não, não, o cara, o que eu matei, um tinha outro. Aham, tem, tem um lá, tem um lá. Tem um lá, tem que ficar de oi nele, tem outro, eu acho que é a esquerda, né? É o cara saindo das bases aqui. Não, não. Ó. Nossa, é o Aziel. É o Aziel, velho. No, cara. Ah, sai pra lá, rapaz. Quem matou? Ah, matou foi o outro. Eu morri. Falta quantos? Seis? Nós somos três, falta três. Tem um ali sozinho. Supply, arma de supply. Ele? É, o cara tá lá, quem? Achei, já vi ele já. Tem, quantos players tem? Quantos players tem? Fala pra mim. Seis, falta três. Vocês, vocês mais três. Na minha frente tem um, eu só vi um, não sei se tem mais. Nossa, velho. Então, então os da casa eram três, não? Deixa eles brigarem. Deixa eles brigarem. Deixa eles brigarem. Você tem granada, Samuca? Uhum. Nossa senhora. Tem uma. Brinca não. Eu vou nesse Aziel aqui. É tudo tretando, Diego? Tá sozinho. Linda, 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 Diego. Vê se ele vai desconectar. Conectou. GG. Então a gente tem mais dois sozinhos, todos os dois. Tô vendo. Ah lá, 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 lá. No campo aberto. Isso, isso, isso. A sua direita, Diego. Isso. Tô sem visão. A sua direita. Tô vendo, tô vendo. Ah lá, ele lá. Passou, passou. Tá de guilher, é o de supply. Só tem ele? Só. É. O amigo dele morreu. Ele tá de supply, tá de supply. Tá de guilher. Pega ele. Tô avançando, tô avançando. Tô avançando. Isso. Avança que falta 60 segundos e eu tô sem nada. Só tem ele então. Isso que eu quero saber. Deixa eu ver quantos que tem. Não, não, não. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Droga. Eu avancei aqui então. Putz, vocês falaram que só tinha um, galera. Eu avancei. Que merda. Merda, merda, merda. Alê, alê, alê. Avançando, agachada, agachada. Atira nesse puta aí. Não, não foi não. Tomou três tiros. Ele tá onde vocês tão explodindo tudo aí? É. Deu restrito, deu restrito. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Isso, isso, isso. Entra atrás da moita. Nossa, que viado, pegou. Agacha, agacha, agacha. Nossa, três. O da direita tá próximo? Ele tá próximo, ele tá aí embaixo aí. O maluco morreu. O que tava se arrastando, morreu fora do círculo. Morreu, morreu. Só tem esse. Nossa. Só tem esse? Quem é esse aqui? É só esse. Vamos rushar essa porra, vamos rushar. Ele tá de arma de supply? É. Puxa esse viado aí. É ele que tá tirando? É, é ele. Porra, tá no pé, tá no pé. Matou, velho. Porra. Isso aqui é o Dream Team, parceiro. Isso aqui é o Dream Team, meu irmão. Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, não, não. Não me espera, não, já. Não, aqui, eu fico de lado aqui, viado. Não, não, não. Ó, ó, sacanagem. Ah, filha da puta. Fala aí, filha da puta. Não me espera, não. Maldito, velho. Grava aí, ó, grava aí. Você é o filho da puta, desgraçado. Dá um pulinho. Vou te matar, velho. Eu vou te matar, desgraçado. Olha aí, ó. E aí, ó.